eu tô a caminho para encontrar a mina, mano, de uneira, né, de uneira, e mano, uneira suspensão arsonzeira, eu não sei qual que vai ser a reação dela, né, porque talvez ela esteja esperando aí que eu vá de caminhonete mesmo, né, porque eu falei pra ela que a gente ia dar um rolê de Amarok, que mandei umas fotos pra ela e tal, e a surpresa vai ser o Uno, né, a gente vai chegar aqui, ó, de uneira, uneira brabo, e a reação dela, mano, a gente vai descobrir nesse vídeo, ó, já deixa o likeão aí, que me ajuda muito, deixa o likeão nesse vídeo aí, capricha aí, se inscreve no canal pra gente trazer mais testes igual esse, ó, conto com a ajuda de vocês aí, beleza, ó, deixa o likeão e se inscreve aí, mano, E aí, vamos caminhar aqui, vamos encontrar com ela, mano, ela falou pra mim que tá saindo do trabalho, né, e eu chamei ela pra sair depois que ela terminasse os trabalhos dela, pra gente pegar e dar uma volta, sorvetinho, né, chupa, aquela história, né, mano, aquela história que não falha, então, vamos ver como que vai ser a reação dela, comigo chegando nesse encontro de Uno, tá ligado, vamos ver a reação dela comigo chegando aqui no encontro de Uno, Mara que a câmera não esteja chagulhando muito, mano, eu sei que é por aqui já, galera, por aqui, eu sei que ela vai aqui já perto, né, pra chegar pegando logo a reação pra vocês, gostei que vocês gostam, e mano, vamos ver como que vai ser, né, vocês estão no mercado aqui, vocês estão na gente aqui, sabe, a minha camina é gata, mano, ó, acho que é ela, hein, acho que é ela, vou dar um apelido pra ela, hein, mano, o que vocês acham, princesinha, Oi, Fernanda, oi, 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 e aí, tudo bom, oi, tudo bem, tudo bom, nossa, prazer te encontrar, hein, meu, deixa eu descer aí pra abrir a porta pra você, né, trabalhando pra fazer isso, tá, 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 uma princesa mesmo, você é mais alta, né, você vem com isso, ah, eu vi com o Tony aí, né, peraí pra você ver, tem som, ó, tem os negócios, não, mas cadê a camioneta, você está mandando um milhão de fotos, né, no camionete? É, então, o camionete, acaba fazendo um negócio, deixa eu desligar aqui, né, se não vai acabar a gasolina aqui pra não conversar, não, mas você mandou um monte de fotos pra mim numa camioneta, então você mentiu. Não, na verdade, eu só não vi com ela mesmo, sabe? Eu não trabalho o dia inteiro. Não, mas se eu trabalho o dia inteiro, você merece dar uma volta, dar uma relaxada. Não, eu não vou circulando aqui. Posso te chamar de princesinha? Não, não posso. Ah, mas você vai buscar como né? Não, espera aqui. Não, a gente vai aqui, ó. E ó, tem esse carro aqui, ó. Tem até uns negócios, entendeu? Ó, tem esses... Meu, não é preciso. Aí também, ó. Estourou nada não. Achou que estourou ali, né? Claro. É claro, né? Qualquer pessoa acha, acho que quebrou, né? Que quebrou não, mas não quebra. Seguindo estrutural, é perfeito que pôr ali, ó. Olha a altura que ele já pintou ali. Não, é muito, é muito estrutural, não manda nisso. Mas por que? Qual que é o problema aí? Por que não? Não tem cabecinha. Não. Não precisa ir. Não, vai esperar que precisa. Não, você mandou um milhão de fotos pra mim. Mandou foto de caminhonete, você não vai chegar aqui. Então, mas a gente ainda vai andar, gente. Não, não, vai esperar. Vai fazer uma piscina pra não andar com a caminhonete. Não, 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 eu não vou entrar nisso. Mas o que que tem gerado ali, o negócio ali? O negócio vai pulando ainda. O pessoal tem que estragar o outro mundo. Também é o pessoal que vocês querem errar, entendeu? O pessoal tem que entender aqui. Não, não pode, é isso. Você criou uma obra, quer? Não, você falou pra mim um monte de coisa analisada. Porque a gente conversou e agora... Não, e a barbeta aqui só falta nós dois. Não, eu vou trabalhar de inteiro. Não vou ficar pulando nisso aí. Mas não pula. Não, não pula. Não, não pula. É o seu livre. O carrão, olha aqui por dentro. Olha pra você ver o negócio aqui dentro dele. Ó, vou abrir um pouquinho. É, eu vou lá. É, eu vou pra casa. Olha ali, ó. Ó, todos os negócios ali, ó. Não, cara, não tá. Você falou uma coisa pra mim no WhatsApp e daí agora você chega aqui. Oxe, né, tipo assim. Não, não pula. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu trabalhei o dia inteiro, do passado. Eu não pula pra mim, só. Olha aí, a uneira. Não é todo dia que você vê um Uno desse, não? Eu vejo. Hã? Todo dia, velho. Não é todo dia que tem um Uno desse. Todo dia. Olha isso, ó. Um Uno desse. Um ferro verde deve ter um monte. Um Uno desse aí bonito, ó. Não. Um Uno desse aí você não encontra em qualquer lugar, entendeu? Não, não. O que tem de errado com o Uno? Errado. Hã? Sério? Não, eu não vou. Poxa, olha, conversou um monte aqui, ó, no celular pra isso. Você é um mentiroso. Eu não sou um mentiroso. Você é um mentiroso. Eu sou louco. Você não tem na sala rágua que eu tô todo aqui. Não, mas eu tinha calma. Tipo, a minha chupinha. Não, tira a mãozinha. Tá bom, tá bom. Tira a mãozinha. Não tem problema. Não. Mas o que deu de rágua no carro? Eu não vou pra isso. Você falou pra mim que era uma camioneta, mandou foto do som. Eu me arrumei. Então, mas o som tá ali. Não. É esse som aqui. Eu não vou pra isso. Eu venho aqui pra você ver. Os ráguas estão mentindo. É o vereador agora. O som tem, ó. Tem o som no carro. Hã? Vem aqui pra você ver. Não, vem aqui, Fernanda. Vem aqui só pra você dar uma olhada. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, não vou. Olha o som aqui, ó. Entendeu? Só fica pra sinal. Só na camioneta. Gente, que legal. Então, vai buscar. Porque eu não vou pra isso. Não, eu sou muito chateada. Poxa. Não, eu não vou pra isso. Só isso aí, acho que nem a gente. Não, pra ele vai pra isso aí. Não, quer assim. Não, eu já tô me sentindo milhada. Não é me sentindo milhada. Nossa, mas você mentiu pra mim. Só por causa do carro. Você mentiu pra mim. Mentiu. Mentiu. Mentiu, é verdade. Eu comecei a conversar, você falou, mentiu na camioneta, eu tava lá, cheguei, não me esquece o negócio fazendo barulho, porque foi de louco. Vamos aí, Fernanda. Não, eu não vou. Não, não vou. Ah, vem cá, vai cá. Ih, meu, você mentiu pra mim. Não, mas eu menti o que é que te comprar. Não, você mentiu pra mim. Eu menti o que te comprar? Não, meu. Eu não vou nisso. Nossa, mas você só pula as calunas. Não é calunas. É, pra calas calunas. Porque esse negócio é sair pulando, eu não vou entrar. Não vai pular não. Não vou, eu tô vendo meu cabelo hoje, eu não vou. Mas a camioneta está com mais vento. Não, mas isso aí cheira álcool, cheira gasolina, não gosta disso. Meu, você deve ter vindo tempo, né? Não, não, não vou, não vou, não vou. Nossa, é um apelido tão bonito. Vai sim, meu, que bonito. Ah, e aí. Eram aquelas fotos que você mandou. Bonita era aquelas fotos que você me mandou. Não tem nada a ver com nada. Sei lá, eu fiquei bonita, né, aquelas fotos. Ah, isso é mentira, cara. É sim. Não, é só. Desculpa, não vou entrar nisso, tá? Não vou. Não, não é só porque é um carrinho. Não, não é porque é um carrinho. Isso aí acho que nem o carro velho como isso aí, né? Ah, mas isso aí é uma obra de arte. Não, não é porque sim, não. É pra correr mais. Tá louco, meu, não vai se forrar, não. Não vou. Me arruinou toda, ó. Dei meu cabelo ontem pra sair. Você não vai querer, tá perto de cima, vai ter a oportunidade de andar nesse carro. Tô passando vergonha, tio. Você acha que eu vou andar pra bagunçar tudo no meu cabelo. Vai com a vidra vai bem ar, deve ter. Não, não vai se forrar, né? Não, vai se forrar, né? Vai te levar tudo. É. É, rapaziada. Ficou brava, hein? Fazer o que, né? O rapaziada, eu vim encontrar com ela ali e ela não gostou do Uno. Tipo, Uno é um carro tão top, né? Pra que ficar brava só porque veio de Uno? O que tem a ver o Uno, mano? Poxa, aí é foda, hein, mano? Aí é foda, né? Ela é foda mesmo. Deixa eu desligar isso aqui. Vamos entrar pra dentro do carro. Vamos entrar aqui. Meu Deus do céu, mano. Você é louco, tio. Você é doido, hein? O que tem a ver o Uno, né, velho? Carro novo, lançamento. Meu menino não quis nem saber. Sabe? Quis nem saber. Vamos comerguer tudo aqui e vamos pra casa, né? Vamos pra casa. Fomos humilhados já. Então, você está vendo o jeito que é fazer esses testes, né? Ó, se inscreve aí no canal, vai pra me ajudar. E deixa o likeão, gente. Deixa o likeão. Ó, metinha aqui está aumentando. 100 mil likes. Conto com vocês. 100 mil likes. Vamos margar esse trem aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Você ganhou uma chulapada também. Nossa senhora. Vamos pra casa, né? Tristes. Vamos pra casa triste. Derrotado. Derrotado de Uno. Poxa, Onívia. Eu achei que ela ia andar comigo no Uno, mano. Caramba, mano. Poxa, meu. Tio, vamos embora. É, rapaziada. Deu ruim, mano. Deu ruim, tá ligado? Realmente, né? Eu acho que o Uno não está com essa bola toda. Eu me senti humilhado, de certa forma. Porque ela, mano, o jeito que ela falava do Uno me doía o coração. Me partia o coração, sabe? Mas, né? O teste foi feito. Essa era a minha intenção. Eu queria saber se ela era interesseira ou não. Então, descobrimos que é interesseira sim. Bom, deixem nos comentários o que vocês acharam. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Vou estar lendo todos os comentários que vocês deixarem aqui embaixo. Já aproveita, dá uma passadinha no meu site. Que está aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Tem várias roupas novas lá no meu site. Eu estou enviando para todo lugar do Brasil. Está chegando muito rápido. Então, corre lá. Loja021.com.br Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo eu estou de volta. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau. Obrigado.